Eu não vou, não vou, não vou te encontrar No cinema ou em qualquer lugar Não adianta nem tentar, não vou passar meu celular Sua chance comigo é nula Não adianta se explicar, sua fama não vai melhorar Eu sei bem qual é a tua, eu não sei se posso aguentar Sai pra lá, encontre outra pessoa Quem sabe possa ser meu amigo Gabrana, e eu vou te dizer Não faz mal ser normal Mesmo com o que é, é melhor entender E quem sabe, talvez, exquisito deixar de ser Não adianta me agradar, presentes, flores me mandar Cansei de ver você na minha rua Não adianta implorar, não tenho dó, não vai colar Melhor você ficar na sua Eu não quero te magoar Mas sai pra lá Eu nunca vou ser sua Será que eu vou clara ou quer que eu desenhe Gabrana, e eu vou te dizer Não faz mal ser normal Mesmo com o que é, é melhor entender Quem sabe, talvez, exquisito deixar de ser Não faz mal ser normal Mesmo com o que é, é melhor entender E quem sabe, talvez, exquisito deixar de ser Eu não quero te magoar Mas sai pra lá Eu não vou, não vou Quem sabe, possa ser meu amigo Gabrana, você é esquisito E eu vou te dizer Não faz mal ser normal Mesmo com o que é, é melhor entender E quem sabe, talvez, exquisito deixar de ser Não faz mal ser normal Mesmo com o que é, é melhor entender E quem sabe, talvez, exquisito deixar de ser